Fala galera, beleza? Aqui é o Carlinhos, canal FPS Tube Games da área. Vamos ver o gameplay aqui de Forza Horizon 3, esse jogaço que saiu para o Xbox One e para o PC. Bom, lembrando você que não é inscrito, se inscreva, passei uns dias sem postar vídeo, mas estou retornando, tá certo? Espero que curtam o gameplay, beleza? Lembrando você que não é inscrito, se inscreva, deixe o like, compartilhe o vídeo e é nóis, beleza? Vou deixar vocês aqui com o gameplay, curtam bastante, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Cara, toda vez que eu jogo esse jogo, que eu vejo esse gráfico, que gráfico do foda. Aí galera, primeiro lugar É isso aí Obrigado a todos que assistiram Olha, ganhei a oportunidade de ganhar um carro ou dinheiro 25 meses Olha o carro tudo arranhado Valeu galera, abraço a todos